Bom dia, gente! Mais um dia sem água. Segundo dia sem água. Tem nada na torneira. Olha a bagunça, gente, sem água. Tá muito ruim sem água. Não tem água. E tá assim, gente. E não é só aqui em casa, né? Oi, filha. Mamá. Mas já vai. O bairro todo, gente, o bairro todo tá sem água. O bairro todinho. Inclusive, redor aqui também, na minha cidade aqui também, o povo também tá sem água. Não sei o que tá vendo. Mas estamos sem água. E tá muito triste, né? Ai, gente, a iluminação aqui em casa é péssima. Ainda mais que o tempo tá no brano. E é ruim, né? Muito ruim ver sem água, porque a gente tem o banheiro, né? Pra lavar, pra usar. Temos criança em casa. Temos as roupas. Temos prato. Temos que tomar banho. Temos que fazer... Vocês acreditam, gente? Hoje não manchou água nem pra fazer café. Não tem água nem pra fazer café. Ai, senhor. Aí o marido pegou um pouco de lá do tanque, que já tá até acabando, né? Porque só tem pouquinho mesmo. A gente tá economizando. Aí ele teve que pegar lá mesmo, lá fora da caixa d'água. E colocou um pouco de... Que boa dentro, né? Água sanitária, um pouco. Aí ele deixou um pouquinho lá na vasilha. E aí depois ele pegou, foi e feveu, né? Porque a gente tem que fever pra fazer o café, né? E a gente tomou assim mesmo. Porque não tinha outro jeito. Não tinha outra opção, né? E agora ele foi ali no mercado. Não sei nem como é que a gente vai fazer. Mas é assim mesmo, né? Eu vou esperar ele chegar. Quando ele chegar, eu filme um pouquinho pra vocês. E ó, meu filho pegou esse balde de água lá na minha irmã. Que ela também já tá sem água, né? Mas aí ela dividiu esse aqui com a gente pra beber. Ó. Aí ele foi lá e trouxe isso aqui. Eu vou botar na geladeira, né? Encher os vasos. E essa é a água que a gente tem pra beber hoje. Né? Domingo sem água, novamente. Né? O sábado e o domingo. E não tá caindo água em canto nenhum, né? Então, e aqui tá aqui as vasilhas sujas. Aí o mesmo processo de ontem. Tô colocando aqui. Porque eu vou levar lá pra fora pra lavar. Mas não vou mostrar não, né? Que eu já mostrei ontem. Não, eu só tô mostrando aqui pra vocês que ainda continuo sem água. Quando o marido chegasse... Eu voltava a filmar, então eu vou filmar aqui mais um tiquinho pra vocês. Já limpei ali a bagunça, ó. Tá vendo? Ó. Tem outra vasilhinha aqui com água, né? Porque nós agora somos desse. Agora é a vasilhinha de água. Essa aqui veio de lá do tanque. Tá? Não tá beleza, não. Então eu vou vir aqui. Então, deixa eu ver aqui. Ele comprou um desse aqui. Eu não sei falar esse nome. Eu sou caçona. Dois de arroz. Deixa eu ver. Um pepino. Praz, deixa isso aí. Veio outro desse aqui, gente. Eu não sei ler esses nomes, não. Eu sou analfabeta. É... Não sei, não. Então, o redor desse aqui... Vem um biscoito desse aqui. Biscoito de pobre. A gente gosta. Deixa eu ver aqui. Aí veio aqui dois recheados. Quatro recheados. Quatro. Seis recheados. Treiloso. Tudo treiloso. Morango. E chocolate. Não sei até quem compra morango. Ninguém aqui gosta de biscoito de morango. E esses mancha pulmão aqui. Tudo... Ah, não. Laranja, abacaxi, limão. Ó. Então, vamos ver aqui. Veio aqui essa carne aqui. Peito com osso. Veio aqui, filé de peito. E toscana. Essa toscana aqui deu sete reais. Essa carne aqui deu dezesseis. Aí, veio aqui batata. Giló. Sussurro. Maciço. Eu vou colocar esse maciço na carne. E mais chuchu. Um chuchu. Aqui veio um peito. Um peito, não. Aqui veio um frango inteiro. Opa, o peito grudou aqui. E veio aqui um pé de alface. Meu alfacezinho, né? Meu queridinho. Coentro. Tomate. E cebola. E a notinha, né? E a notinha aqui, gente. Isso aqui deu tudo. Deu noventa e quatro... Noventa e cinco reais. E quatorze centavos. Tá vendo? Gente, isso aqui a gente comprou aqui. Peraí. Ah. A gente comprou isso aqui. Né? A gente optou agora em comprar sim. Por semana, né? Porque a gente come as coisas também mais fresquinhas. E... A gente optou em comprar sim. Todo sábado, sabe? Aí a gente comprou quarta-feira umas coisinhas. Ainda tem ali, ainda na geladeira, um... Tem ainda toscana e tem peito de frango. Né? Aí a gente optou assim. Todo sábado comprar. Né? Aí o arroz só veio esse porque já tinha comprado também. Aí, tipo, eu tô comprando três quilos de arroz por semana. Né? Feijão eu não comprei. Tem dois quilos ali, vai ser ele. Então a gente optou em fazer assim agora por semana. Eu acho melhor, né? Eu acho melhor. Aí, tipo, todo sábado a gente vai e compra o que falta. Entenderam, gente? Então agora a gente tá fazendo assim. Não tá mais comprando por mês. Né? Porque aí a gente come um negocinho. Durante o final de semana, né? Um negocinho mais gostosinho, como diz. Do que aplicar o dinheiro todo de uma vez na compra logo. E ficar o resto do mês sem dinheiro pra comprar nada. Então toda semana, todo sábado a gente vai e compra o nosso tempero. Né? Com a verdurinha, um negocinho pra salada, um frango, a carne. E é isso. Então, e as outras coisas que vocês não estão vendo aqui é porque tem aqui já. Então, gente, o vídeo é esse aqui, né? Aí eu vou negociar, gente. Vou dar, vou... Não vou encerrar, não. Se tiver mais alguma coisa, mais tarde eu volto filmando pra vocês. Ok? Então é isso. Deu uma paradinha aqui. Vou fazer comida daqui a pouco, ó. Delícia. O marido também tá comendo, ó. Catiele. Catiele? Tchau, Catiele. E o machucado do meu marido. Beleza. Tô passando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o meu almoço. Tô aqui fazendo o arroz. Tá vendo? Já cozei aqui a carne de peito. Carne do peito com batata, chuchu e gilom. Aí tô fazendo aqui o arroz e vou fazer com o macarrão aqui, ó. Então tô passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Hoje eu não vou mostrar fazendo o almoço, não. Só tô registrando assim por alto pra vocês. Né? Meu domingo hoje. Ficou pronto, ó. Agora eu vou comer arroz e macarrão e a carnezinha. Eu esqueci de colocar o machicho aí, eu coloquei depois. Agora eu vou comer. Eu vou almoçar. Montanha, ó. Tá vendo o meu pratinho? Aí agora a gente vai almoçar. Não sei nem que era essa. Olha aqui. Agora eu vou almoçar aqui. Lindo. Giló. Chuchu, batata e machicho. Coloquei também a farinhazinha aqui, ó. Agora eu vou comer. O marido tá aqui se espreguiçando. Ele quer botar o prato dele agora. Tá ali pegando o prato no lindo armário. Maravilhoso. Chuchu que ele foi. Chuchu que ele foi. Não. O marido tá aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Então pronto, já é mais de 2 horas da tarde, quase fez E a gente terminou de almoçar agora Então o vídeo de hoje é esse E eu espero que vocês gostem Quem tá chegando agora se inscreva aí no meu canalzinho Deixa aquele likezinho E é isso aí gente, obrigado a todos vocês que estão chegando aí no meu canal Sejam todos bem-vindos Tchau, tchau Ah, o marido chegou aqui com mancha pulmão, ó Não sei nem de que é, deixa eu ver De laranja Não é que tá gostoso mancha pulmão? Amanhã meu pulmão vai nascer todo manchado desse suco aqui amarelo Mas tchau, tchau, tchau Tá melhor do que a água da embasa Tchau 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 Tchau